Então meus amigos, nós falando da campanha Setembro Amarelo Todos pela Preservação da Vida É o mês que se dedica ao zelo no cuidado com as pessoas depressivas Você que tem uma tristeza que não sabe de onde que vem Você que tem depressão, né? Tem gente que acha que depressão é frescura Tem gente que acha que depressão é falta de Deus Mas está cheio de religioso com depressão, tá? A depressão, ela é uma complexidade de dores e sentimentos Que o nosso ser não consegue muitas vezes metabolizar no seu dia a dia, tá? Tem gente que acha que a depressão resolve com oração, resolve com reza, resolve com Jesus Jesus cura a depressão de um monte de gente Mas Jesus também teve o seu momento de depressão lá Quem estuda a Bíblia, quem estuda as literaturas bíblicas sobre a paixão Vai encontrar o momento que Jesus se encontrou extremamente depressivo E perguntou para o Pai Por que eu tenho que aceitar esse cálice? Eu gostaria que afastasse ele de mim Mas que seja feita a vossa vontade e não a minha Então, nesse mês Que nós todos olhamos aí Para as pessoas Que estão em situação De angústia, de medo, tristeza Desamparada, com fome Desempregado Desiludida, com má sorte no amor Com dificuldade de relacionamento familiar De pai, mãe, filho, marido, mulher Todas essas situações Que causam angústia E geram a depressão O meu recadinho para vocês Como um homem Um homem da terra Um homem que vive nessa natureza Esplendorosa aqui Maravilhosa Bucólica Até Romântica Dá para escrever um monte de poesia Se eu sentar com um caderninho aqui na beira da estrada Eu termino um livro de poesia hoje Tá? É muito romântico essa situação Mas quando a pessoa está deprimida Ela olha para tudo isso E vê tristeza Vê angústia Vê medo Vê vontade de morrer É como se a gente estivesse caminhando assim Para a morte Né? É... O meu recado a você Que está deprimido Confie nas forças da natureza Confie nas forças da sua oração Pratique a sua prática religiosa Com amor Com dinamismo Com coragem Faça da sua oração O seu alimento diário Para que você possa também encontrar ali O consolo que sua alma precisa Olhe para o histórico da sua família Olhe para o histórico de como viveu seus pais Seus avós Seus bisavós Seus primos Amigos Vizinhos Olhe os conflitos sociais Que esse povo Vivenciou E tudo isso daí A gente precisa analisar Que são fatores Que influenciam Para que uma mente se deprima E busque A morte Né? As pessoas cristãs As pessoas religiosas Todas elas creem Que vai ter uma vida eterna Bonita Maravilhosa E todas elas creem também Que quem Morreu em virtude de um suicídio A alma vai ficar sofrendo do outro lado Eu não tenho muita experiência Com relação a essa questão de espiritualidade Como eu já falei para vocês Meu trabalho é muito mais aqui natural Focado nas forças da natureza E eu não fico muito preso a essas situações Mas é muito importante Que você que acredita Ore Agradeça Ore pelos seus antepassados Ore pelas pessoas que se foram Milhares de pessoas Milhões de pessoas Faleceram aí nesses dois anos De pandemia Em virtude da doença Do Covid-19 Outras milhares de pessoas Morreram de medo dessa situação Morreram de infarto Morreram de AVC Outras pessoas Se jogaram com a moto Embaixo de um caminhão Tudo isso Porque trazem dentro da alma Uma depressão Uma angústia Que não tem cura Eu não sou o dono da verdade Nem pretendo ser Mas eu posso garantir para vocês Que no meio dessa natureza maravilhosa Que a gente preserva Esse santuário natural De plantas medicinais Aqui de Salesópolis Nós temos alguma coisa Que possa te ajudar Tá bom? A gente usa muito O extrato do junco Que é uma plantinha especial Para tratar dessas situações E agora aí Que vamos olhar Para todas essas pessoas Que morreram em virtude da pandemia Fazer a nossa prece A nossa oração Nossa gratidão a elas Porque conviveram com a gente Por muito tempo Nós vamos olhar também Para essa situação Usar aí As flores do ipi amarelo O renascimento A alegria A esperança Eu quero que você sinta A presença de Deus No seu coração Na sua vida Observando toda essa natureza Que está sendo mostrada Através das câmeras Do nosso canal TV Lua Crescente Mês de setembro Setembro amarelo Todos nós lutando pela vida Apoiando e cuidando das pessoas Para que evitem A dor do suicídio O suicídio é uma dor Que dói Para quem morre Para quem desencarna Para as pessoas Que ficam sem entender O que aconteceu E que nenhum de nós Temos uma resposta Assim Técnica, científica Específica Que possa responder isso A você Cumpre-nos dizer que A fé Ela é O combustível Que aciona O mecanismo Do nosso corpo Para que a gente Remova as montanhas Vamos remover A montanha do medo Da insegurança Do preconceito Das divisões raciais Todos esses fatores Que levam uma pessoa A ter o suicídio Para que todos nós Possamos olhar Pela vida Nós estamos Na semana da pátria E eu desejo a todos Que o Brasil Prospere Que encontre vida nova E que cada um Dos nossos irmãos Brasileiros Olhe para essa natureza Exuberante Que nós temos Mais de 165 mil Espécies de plantas E vejamos Nessa natureza A cura Para a humanidade A cura Para a nossa alma A cura para o nosso espírito A cura para o nosso corpo Gratidão a você Que seguiu Os nossos canais Curta Compartilhe Participe Dos nossos cursos Siga nas redes sociais E tão logo Seja definida A questão da vacinação Que todos possam Viajar com mais liberdade E claro Que a gente vai estar aqui Aguardando Que você venha Nos visitar E conhecer O nosso trabalho De perto Valeu D pelo amor D pelo amor Até a próxima D pelo amor Durando Vamos курir Que Para a gente